Aí galera, salve, salve, começando aqui mais uma vez com vocês Ia tentar passar o código com o vídeo que é agora aqui no TikTok, ó Pediu aqui o número de telefone, aí ó, prontinho, vamos enviar aqui o código, ó Vamos esperar chegar aqui pra gente Galera, e outra coisa também, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo Se inscreva no canal também, se vocês não for inscrito, ativa o sininho também, demorou? Aí ó, 609 Oxi, mano 609, 891 Aí ó, 891 Algo deu errado, tente novamente, mais tarde Galera, eu tô com dois telefones aqui, ó Vou pegar um outro aqui, galera, ó Esse outro aqui também, ó, que ele também tá formatado, entendeu? Ó, eu vou entrar nele aqui agora Hoje, galera, ó, hoje é quinta-feira, dia 15 de junho Formatei aqui esses dois telefones aqui, na verdade, ontem, entendeu? Tá os dois telefones logados aqui na mesma rede de internet Nern, ó, como vocês podem ver E aqui no outro telefone aqui também, ó, Nern também Entendeu, ó, então, ó, eu vou tentar digitar aqui o meu código de convite da conta mais antiga que eu tenho Que eu tenho certeza que não vai Aí, ó Vamos tentar confirmar Algo deu errado, tente novamente mais tarde Vou tentar digitar aqui o meu código dessa outra conta aqui, galera, ó Aqui, ó, uma conta nova também, entendeu? Vou entrar aqui, ó Aí, ó, tinha dado erro aqui também Aí, ó, o código é esse aqui J83 J83 84 03 89 78 Aí, ó, vamos tentar Pelo menos pediu aqui o número de novo Vamos tentar aqui, então, ó Aí, ó, vamos enviar aqui o código O código vai chegar aqui nesse telefone aqui, entendeu? Ó, vamos esperar aqui agora Aí, ó, prontinho 190 041 Ixi, mano, tiquitou aqui agora Ferrou mesmo, véi Só algo deu errado, tente novamente mais tarde Aqui nessa promoção de chequinho aqui, galera, ó Eu vou mostrar aqui agora uma coisa pra vocês aqui também Como que faz pra gente poder receber Esses R$25,00 aqui da promoção aqui de chequinho, ó Promoção valendo do dia 14 de junho ao dia 27 de junho Entendeu? Promoção pagando R$25,00 pra gente poder participar Aqui nesse telefone aqui, galera, ó Vamos entrar aqui agora Vamos ver se tem a promoção de chequinho aqui também, ó Já deu pra ver ali que tem, entendeu? Aí, ó, aqui nesse telefone o TikTok mudou Aqui a moedinha TikTok bônus Vou me entrar aqui agora E eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença Entre esses dois telefones aqui, ó Um telefone tem um chip conectado aqui no telefone Porém, não tem internet Eu vou mostrar aqui agora pra vocês Nesse telefone aqui, galera, ó Se eu clicar aqui pra mim poder assistir vídeo, ó Ele não contabiliza com a moedinha girando aqui pra gente Entendeu? Com Wi-Fi, ó Já aqui nesse outro telefone, ó Eu vou provar pra vocês que o chip não tem internet Entendeu, ó Me desconectei aqui do Wi-Fi Entendeu? Vocês podem ver aqui em cima, ó A rede de internet com 4G aqui agora Vou fechar aqui o TikTok e abrir novamente, ó Vou mostrar pra vocês aqui agora Que não tem internet aqui no chip, entendeu? Vocês podem estar vendo aqui agora, ó Com 4G, galera Ele não vai carregar aqui pra gente, entendeu? Não vai entrar por conta que o chip não tem internet Entendeu, ó Ele não vai carregar pra gente de jeito nenhum, ó Porque eu não tenho internet no chip, entendeu? Mas só da gente ter um chip conectado aqui no telefone, galera Eu vou me conectar aqui novamente aqui no Wi-Fi, ó Entrando aqui novamente, ó Vamos esperar carregar aqui pra gente, entendeu? Aí, ó Conectado aqui através aqui do Wi-Fi aqui agora Já carregou normal aqui pra gente, entendeu? Quando aqui a barrinha aqui de assistir vídeo tiver cinza aqui pra vocês também A gente fecha aqui o TikTok e abre novamente, entendeu? Vamos entrar aqui de novo Aí, ó Abrindo aqui de novo aqui pra gente, entendeu? Ó Vocês podem ver que agora se a gente voltar na tela da promoção Já vai aparecer a barrinha normal pra gente poder assistir vídeo, entendeu? Entrando aqui agora Vocês podem ver que nesse telefone aqui mesmo sem ter internet no chip Mas porém, só com o chip conectado aqui no telefone, galera Se eu clicar aqui pra mim poder assistir vídeo, ó Ele não fica aqui nesse outro telefone, ó Com a moedinha travada aqui na tela de assistir vídeo, entendeu? Telefone contabilizando normal aqui na promoção aqui de check-in Com o chip conectado, porém sem ter internet no chip, entendeu? Já que nesse outro telefone aqui, galera, ó A gente pode clicar pra gente poder assistir vídeo também Que não é contabilizado pra gente, entendeu? Ó Vou te mostrar aqui agora a diferença entre os dois telefones Entrando aqui de novo, ó Vamos entrar aqui, entendeu? Ó Esse telefone que tá sendo contabilizado normal aqui pra gente A primeira barrinha que a gente precisa assistir é 5 minutos A segunda 20 minutos A terceira 60 minutos E a última aqui 180 minutos, entendeu? Praticamente dá mais de duas horas de vídeo assistido todos os dias E a gente conseguindo convidar um novo usuário também Aqui no segundo dia, galera E no sexto dia também Não precisa da gente tá convidando todos os dias, não, entendeu? Só no segundo dia e no sexto dia Porém, vocês não podem vincular o corte convite de vocês normal Aqui na conta que vocês querem convidar aqui nessa promoção aqui, não Entendeu? Aqui vocês precisam vir aqui, ó No segundo dia E tá enviando, galera O link dessa promoção Pra vocês conseguirem convidar um novo usuário Obter a recompensa aqui na primeira indicação de 100 mil pontos Que dá 10 reais E na segunda indicação, que é no sexto dia A gente recebe 200 mil pontos também Que dá 20 reais também Essa promoção aqui do TikTok Ela é muito top Mas contabilizado normal aqui pra gente, entendeu? Aqui na promoção de check-in E vocês conseguindo completar, galera Todos os dias aqui dessa promoção Assistindo o vídeo todos os dias Convidando dois novos usuários No último dia a gente pode estar recebendo aqui Essa recompensa aqui de 250 mil pontos Que dá 25 reais, entendeu? E galera, sobre a ação do iPhone Que eu tô fazendo pra vocês lá no meu Instagram Pra quem não tá participando Por apenas um centavinho Vocês podem ganhar um iPhone 11 Pro Max Ou 3.500 reais na conta Já imaginou vocês poder ganhar um iPhone Ou 3.500 reais na conta Por apenas um centavinho, mano? Corre lá, faz sua fézinha Vou deixar o link pra você aqui no primeiro comentário fixado Não esquece também de fortalecer o canal Que deixa no likezão Se inscrevendo também Se vocês não foram inscritos Ativando o sininho também Demorou, galerinha? Tamo junto Até o próximo vídeo Peace 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 Tchau, tchau